A historinha da Lei Wi-Fi Mais um vídeo já vai deixar o seu like E se inscreve no canal Ai, eu tô aqui, deixa o seu like Eu vou postar um vídeo aqui, um Wi-Fi Olha o vídeo todo A gente A Ladybug faz minha entrevista comigo Tá bom, não, tchau sua feia Ela me desulou Como assim, eu não gostei Agora eu tô bravo Que raiva A gente dá uma raiva A Ladybug me expulsou Ela até saiu de perto de mim Não gostei Ai Eu juro que eu vou matar essa Ladybug Eu não vou ter mais pena Pra que ter pena da Ladybug? Se eu nem sou mais fã dela agora Ela vai se ver comigo Sinto uma negação negativa aproximando Aquela menina vai ver uma coisa comigo Eu tive uma ideia brilhante Ela vai se ver comigo Noru Águas negras cresçam Voa meu pequeno Akuma E traga ela para o mal Aquela pequena alma Como ela ousa Me tratar assim Leio Wi-Fi Eu sou o Rocking Wolf Ladybug estragou seus sonhos, não é? Então você vai pegar os miráculos E depois você vai destruir a Ladybug E vai descobrir o poder Vai descobrir a identidade dela Quem ela é Sim, Rocking Wolf Eu vou deixar ela Uma tristeza E eu vou paralisá-la E roubar os brincos dela Agora elas não vão ver Chegando Agora é só ir lá Uma boa gente Olha que tá ali É a Marinette Olha ali Minha ponte É a Marinette Gente, eu vou pegar ela Ela vai ser uma das minhas vítimas Já que estou com meu celular Agora eu vou paralisar a Marinette E ela não vai ter mais chance contra mim A Marinette nunca tem chance com ninguém Nem com o Andrew Ai, eu não vi Que ela vai conseguir Ai, eu tô aqui Na torre de parede Aqui é tão lindo Tão bom Aqui é perfeita, pra mim, hum, tudo bem, hum, marinete, eu vou te pegar e vou te paralisar agora, ande, tua fralha de trás, ha 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 ha, o que? A alha é você? Sim, agora eu vou pegar você, ah, não pode de mim, marinete, hum, hum, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que entrar em cima, não é legal, não vou lembrar que eu não lembro, eu não vou lembrar, não vai, hum, 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 o que foi, marinete? Agora a gente tem que salvá-la Vamos lá Agora eu vou salvar a Aya Querem a próxima parte? Deixa o like Pra me lutar com a lei E pegar o Akuma Vamos ver se a gente vai conseguir Até amanhã